E olha só que loucura, um cachorro ajudou policiais a encontrar uma moto furtada em Paracatu. Só que não é um cachorro da Roca, é um cachorrinho Vila Lata que estava lá na rua e resolveu fazer parte do trabalho da polícia. Rafael Ribeiro, conta essa história pra gente, meu amigo. Exatamente, Luciana. Boa noite pra você e a todos que acompanham o Cidade Alerta. Até parece que esse cachorrinho estava querendo entrar pra polícia. A polícia recebeu uma denúncia de que haviam dois homens transitando ali pelo bairro Paracatuzinho, em Paracatu, numa moto produto de furto. Foi então que os policiais foram até o local. E aonde estava a moto? Mas ninguém sabia, somente esse cãozinho que latia, que latia de maneira ininterrupta, Até que a polícia entrou nesse lote de difícil acesso, um local que jamais a polícia iria imaginar que essa moto estaria escondida. E lá encontrou a moto, dois capacetes, a chave na ignição. E aí a polícia recuperou essa moto e agora deve devolver para o dono, na verdade. A placa da moto estava adulterada, ou seja, a polícia acredita que essa moto estava sendo usada para a prática de outros crimes. O cãozinho, ele então, foi o principal responsável por encontrar essa moto. Nem treinamento tem, eu acho que ia entrar pra polícia, viu, Luciana? Olha, garoto, ia ser uma boa, viu? O talento desperdiçado, tá aí o trabalho da polícia em apoio com esse cãozinho maravilhoso, que acabou ajudando os militares a encontrar essa moto produto de crime. E aí